Isso aqui é Multiversos, é o perna longa dando porrada no Batman no castelo do Scooby-Doo. Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, no vídeo de hoje eu vou apresentar daquela mesma maneira pra você jogar agora mesmo o Multiversos. Afinal de contas, o jogo é de graça, está na fase de testes fechada, mas vai entrar no Open Beto em breve e eu tenho certeza que você vai querer jogar, porque mano, é um baita jogo. Hoje era pra eu ter jogado duas horinhas, eu joguei oito, eu estou viciado, então vem pro guiazinho de como você vai jogar Multiversos, este incrível lançamento da Warner e do Warner Play, se liga. Então vamos lá, começar pelo começo, né? Óbvio que o primeiro atrativo do jogo são os personagens, afinal de contas o universo da Warner é gigantesco e o jogo já tá com uma seleção bem legal disponível, né? A gente tem, por exemplo, o Salsicha e a Velma do Scooby-Doo, tem o Pernalonga, tem o Tasmania, tem da DC, tem Batman, tem Super-Homem, tem Mulher Maravilha, tem Steven Universe, tem Hora da Aventura, tem Tom e Jerry, tem a Arlequina. Então assim, já começa com uma line muito legal. Patife, mas você falou aqui de graça e o Beto fez, meu Deus, como que eu jogo? Ó, é o seguinte, neste exato momento você tem algumas maneiras de conseguir jogar, tá? Porque a beta aberta, ela começa no dia 26 de julho, agora, tá chegando já, vai ser a beta aberta pra todo mundo. Mas caso você já esteja ansioso, é muito fácil. Uma das maneiras é assistindo lives do jogo lá na Twitch.tv, tá? Então você entra lá e assiste durante uma hora a live e você pega uma aqui do jogo, tá? Eu vou já deixar aqui logo, ó, que esse aqui é o site do Multiversos, tá? E o importante é o quê? Vou deixar esse link aqui no topo da descrição, você entra lá, você vem no canto aqui direito superior, onde tá escrito Patife aqui, meu nome, cria a sua conta. Assim que você criar a sua conta, você vai chegar na tela de conexões e vai vincular as suas principais contas com a sua conta da Warner pra você poder jogar, tá? Principalmente a da Twitch, caso você queira pegar esse drop. É só assistir uma hora da live que o jogo vai dropar pra você e você vem aqui pelo painel da Warner fazer o cadastro e escolher a plataforma que você quer jogar, tá? Caso você esteja vendo, não tá num horário ruim, não tem gente streamando, não sei lá, por algum motivo, Uma das opções que você tem também é de comprar os pacotes de founders do jogo, né? Então esse pacote aqui, ele vai te dar acesso instantâneo ao beta, né? Esse beta de convites. Então você tem três versões aí e eles também vêm com os tokens pra liberar os personagens, tá? Você tem como liberar os personagens sem gastar nada, tá? Somente com moedas do jogo, que isso é outra coisa que eu vou mostrar. O jogo tem a sua própria moeda, né? Que é o ouro, que nem vocês estão vendo ali. E esse ouro que tá aqui na esquerda é o que você utiliza... Deixa eu dar minha câmera aqui pra ficar melhor. Esse ouro é o que você utiliza pra comprar personagens e habilidades e tudo mais. O jogo também tem o Glimion, que é o cache do jogo, tá? E se você quiser, se você pegar aquelas edições ali, você vem com o ticket de personagens e como vocês podem ver, eu liberei todos os personagens. Então pra você jogar é isso. Você pode escolher se você faz o drop, você pode comprar um dos pacotes de founders que já vem com algumas boas vantagens pra você começar com coisas liberadas no jogo, com alguns itens estéticos e tudo mais. Ou você pode aguardar até o dia 26 de julho que vai ter o Open Beta e o Beta vai até o dia 8 do 8, tá? O 8 de agosto, né? 8 do mês de agosto. Isso. Então, sabe o mais legal? O jogo tá com crossplay. O que isso quer dizer? Que, mano, acha a partida muito rápido. Só pra você ter uma noção, tá? Eu vou jogar já. Aliás, vamos jogar uma partida? Vamos jogar uma partida sim. Eu vou jogar uma partida. Eu vou colocar no modo duplas, tá? E eu vou mostrar pelo menos o básico aqui do jogo pra vocês. É óbvio que eu vou me aprofundar mais. Eu vou jogar de Jake, que é o personagem que eu mais tô jogando atualmente. E aí eu vou só mostrar o basiquinho. Mas, ó, não vou fazer corte nem nada. Acabou de começar o matchmaking ali 2, 3 segundos. Vocês estão vendo ali em cima. Enquanto eu vou trocando uma ideia com vocês. Ele, como eu falei, ele é crossplay. O que quer dizer? Que eu já achei uma partida. Um deles tá no Playstation e os outros dois tão no PC aqui, certo? Então, tipo, pra você ver, em pouquíssimo tempo eu já achei a partida. E a gente já vai começar a jogar. Já é o tempo de se preparar pro conflito aí, né? O jogo, primordialmente, o principal modo de jogo é em duos, tá? Ou seja, duplas contra duplas. Mas tem solo também. Então você pode jogar um V1 e todos contra todos. Ou seja, uma doideira onde todo mundo vai se atacar. Esses vídeos vocês sabem que eu gosto de fazer o guia básico pra vocês começarem a jogar. Então eu vou explicar um pouquinho do comando. Ele é um jogo de luta baseado em expulsão da arena. Então, resumidamente, os seus adversários, eles não tem uma barra de vida, né? Você não luta pra zerar a barra de vida. Você luta pra aumentar o impacto dos seus golpes neles, tá? Então eu vou aqui puxar. Então você vê, eu dei um golpe ali no salsicha. Eu tô lutando ali em cima contra o salsicha, né? E, ó, tá vendo? Cada golpe que eu adorei, esse númerozinho em cima dele aumenta. Então, quanto maior for esse número, mais sensível aos ataques eles vão ficar. Certo? Eu vou, de novo, ensinar um básico aqui pra vocês. O jogo tem um tutorial bem legal. Tem um tutorial básico, tem um tutorial avançado com técnicas pra você mandar bem na disputa aí, né? Tem também jogo contra NPCs, caso você queira treinar com seus amigos. Tem o modo de treino ali, o laboratório, né? Pra testes. Então, ó, vocês podem ver que o objetivo é você expulsar o seu adversário da arena. Que nem eles fizeram ali agora com o Tom e Jerry ali que tá comigo, né? Pior que eu tô explicando o jogo aqui, eu não vou nem conseguir brilhar muito no game, né? Eu preciso brilhar um pouquinho mais aqui porque a gente tá apanhando, a gente tá apanhando, a gente tá apanhando e a briga tá boa. O jogo tá super levinho, as partidas são muito rápidas. Como vocês podem ver que elas têm uma parada muito rápida rolando, né? Elas são bem dinâmicas também. O combo dos personagens é bem legal, então tem personagem que é suporte, tem personagem que é tanque. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? Com calma. Mas eu queria já explicar só o básico, né? Pra você... Senão eu vou explicar, explicar, explicar e aí você não vai nem saber como é que é o jogo. Caraca, a gente já tomou 2x0. Acaba 4, tá? A partida. Tá, agora eu preciso... A gente precisa... Ó, eu aumentei bastante a porcentagem deles, então tá na hora de dar os golpes finais agora pra tentar jogar eles pra fora da arena, né? É que eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Tá pra vocês que... Tá... Tá complicado a partida aqui, mano. Ai, eu não tô conseguindo pegar o salsicha, velho. Nossa, velho, eu não tô aceitando um golpe final, mano. Peguei. Viu, ó? Então agora como eles estão com muita... Com a vida deles muito elevada, tá vendo? Aí eles vão... É, mas meu time já era já. Realmente a gente vai perder, né? Mas tudo bem. Porque toda derrota nesse jogo, ela ensina bastante, tá? Isso é bem legal. É um jogo que você não se frustra quando você perde e que você também é recompensado, né? Lógico que a gente quer ganhar, mas... É difícil falar, né? Mano, o jogo é muito bom, sério. Tô muito... E eu vou mostrar algumas diferenças dos personagens aqui nesse vídeo pra vocês. Eu vou fazer aquele... Vocês sabem como... Vocês sabem como eu gosto de fazer os guiazinhos aqui iniciais, né? É, acabou. Tomamos o quarto ponto. Foi 4x2. Beleza. Quando acaba a partida, então você vê. Eu perdi, né? A gente foi derrotado. Então aí você vai ter o resultado da partida, né? Então você pode chamar pra uma revanche. É super... Mano, padrão você chamar pra uma revanche. Sempre vai um melhor de 3. Mas no caso, eu não vou. Eu vou desistir, né? Então é legal que sempre... O jogo tá totalmente localizado em português. Você com certeza já ouviu os personagens falando em português. E os textos também todos em português. Isso já é outro bagulho atrativíssimo. Mas, por exemplo, agora... 7 goldzinho pela partida. Tem a progressão do passe, né? Então ganhei XP do passe. E tem a progressão do personagem também. Então o seu personagem, ele evolui. Então é muito legal. Não é só uma questão de você pegar o seu personagem e ir pra porrada. Não. Não é só um jogo de porradaria. Não. Ele tem uma questão de você evoluir o seu personagem. E por que você evolui o seu personagem? Porque, por exemplo, meu Jake aqui eu já evoluí. Ele já tá nível 10. Então você libera novas habilidades. Como, por exemplo, a minha vantagem única grudento. Só o Jake tem essa habilidade grudento. E você pode montar pequenas builds do seu personagem. E do seu duo. Como assim do seu duo, mano? Então, por exemplo. Esse aqui é o campeão do treino de pernas. A minha equipe recebe 10% de aumento na altura de salto. Só que se meu colega, se a minha dupla, também tiver essa habilidade. É 15% de aumento de altura se ele também tiver essa vantagem. Então você pode combar. Você tem que combinar estratégias. Então ele não é só um jogo de sair caindo na porrada, não. Ele é de você evoluir seus personagens. Melhorar suas habilidades. E aí sim você vai pra habilidade. E tudo isso aqui é tudo baseado em estrutura do jogo. É tudo com base no seu esforço. Não é sobre, ah, não dá pra comprar a melhor habilidade. Não, você tem que evoluir os seus personagens. Então, por isso que é muito importante você já começar a jogar agora nos betas. Porque vai carregar o progresso desses betas para o jogo final. Tá bom? Isso é muito importante. Pelo menos pelas minhas pesquisas que sim. Tá? Tá, vamos lá. Diferença dos personagens agora. Os personagens são divididos em algumas categorias. Engraçado porque eles estavam antes arrumadinhos. Ah, não. Tava ali, tava certo, mano. Eu acho que se eu colocar aqui no laboratório, vai aparecer na sequência. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês algumas coisas, né? Então, aqui no laboratório, a gente pode selecionar aqui o nosso personagem. E beleza, aqui separou mesmo. Então, como vocês podem ver, os primeiros são os pugilistas, né? Então, o Salsicha, o Batman, o Taz, a Garnet, o Jake e o Finn. Não, o Finn não. Perdão, o Finn é assassino. E até o Jake. Todos eles são pugilistas. São personagens que priorizam os ataques melee. O socão na cara, né? O resistente... É um personagem mais balanceado. Ele dá bastante dano. Ele também aguenta bastante porrada. Ele é um personagem versátil, né? Com uma mobilidade legal e tudo mais. Aí, a gente tem também os assassinos, né? Então, aqui no momento é o Finn. A Arya e a Arlequina. A Arya do Game of Thrones, né? Irado. Enfim, a Arlequina. Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui. Vou puxar a Arya. Vai, a Arya é um personagem legal de mostrar pra vocês como funciona. Deixa eu colocar numa arena mais legal, inclusive. Porque eu tô na sala de treinamento, né? Vamos colocar aqui na... Troféu Edge. Certo? Que a arena é bonitona também. Beleza, a mania, como vocês podem ver agora, a Arya já é um pouco diferente. Então, ela vai ter habilidades diferentes, movimentos diferentes, né? E ela também toma mais dano, tá? Porque ela é uma assassina, então ela tem menos resistência, né? E assim você tem as outras categorias de personagens também. Ela tem um ataque que deixa o cara atordoado, ó. Ela rouba o rosto. Então, tudo respeita bem a Lorde. Tem bastante piada. Então, pra você que gosta... E, mano, o Universo Warner é gigante, né? Então, assim, pra você que gosta de Warner, você vai ficar maluco. Porque, mano, eles fazem piadinhas. Eles citam as suas lords originais, né? Então, sempre tem alguma referência, mano. É muito legal. E todo mundo zoa muito salsicha. Não sei porquê. Todo mundo arrasta muito com salsicha. É verdade, tá? Bom, só voltando pra apresentação dos personagens, então... A gente tem aí os tanques, né? Que é a Mulher Maravilha, o Superman e o Gigante de Ferro. A gente tem dois suportes, né? Que são chamados de apoio aqui. Que é o Steven Universe e a Cachorrina. E a Velma. Então, são três. E tem dois magos. O Pernalonga e o Tom e Jerry são magos. Então, aqui tem toda a lista de personagens pra você conhecer e jogar. E todos eles são muito diferentes uns dos outros, tá? Então, por exemplo. Eu tô jogando muito de Jake. Como vocês podem ver. Tem também as skins, né? Mas vamos lá cair aqui no... Eu não vou colocar o salsicha, não. Vou colocar o Superman. Fechou? Então, vamos lá. Cara, então... Qual que é os padrões de ataque, né? Primeiro de tudo, o ataque parado básico sempre vai ser um ataque recarregável. Então, ó. Dei ele com a barra cheia. Dei 12 de dano. Não adiantou nada, né? Mas eu preciso aumentar a porcentagem de dano, né? Aumentar, na verdade, os números de dano. A sensibilidade a dano do super-homem. Então, vocês viram que eu dei um ataque carregado naquela hora e não fez nada no super-homem, né? Então, você tem aí uma variedade de ataques. Eu tenho, por exemplo, o ataque parado, né? Que é esse ataque carregado aqui. Ó, ele já voou bem mais, né? E eu tenho os ataques em movimento, que aí entra os combos. Nossa, Patife. Como que eu posso aprender todos esses movimentos dos personagens? Apertando Start, você tem a lista de movimentos aqui, tá? Mesmo em game. Então, você consegue ver, por exemplo, os combos aqui, os ataques e os especiais. São simples, tá? Não são muitos, não é uma infinidade de ataques. Mas eles têm uma infinidade de possibilidades com esses ataques. É muita coisa pra você masterizar, né? Pra você ficar bom no jogo. E com a questão dos combos com o seu colega nos duos, que é o principal modo de jogo, cara, você vai ter uma variedade de golpes e personagens muito bom. Então, agora que ele tá com 136, ó. Deu pra sentir que o impacto foi muito maior, né? E eu posso jogar ele pra cima também. Ou você pode vir aqui e jogar ele pra baixo. Se você também, quando for jogar, você tem esse modo aqui, que é o treino aberto. Mas você tem vários outros tipos de treino também, tá? Então, tem o treino avançado. E o jogo tá num processo ainda de desenvolvimento. Então, assim, é muito bom esse momento pra você começar a jogar. Pra você aprender o básico. E conforme o jogo for evoluindo, você já está alguns passos à frente, né? Então, você tem, por exemplo, aqui os tutoriais avançados. Então, quando você quiser fazer, entender qual que é a relação dos personagens com paredes, com relação à direção de empurrões, com elementos. Tudo isso, você tem aqui em tutoriais básicos, né? São três tutoriais básicos que liberam a Mulher Maravilha. E existem aí também esses tutoriais avançados. O jogo também é um live service. Então, óbvio que ele tem o clássico passe de batalha, né? Com skins exclusivas, emotes e muitas outras coisinhas pra vocês se divertirem aqui. E provocações, né? As provocações são legais também. E tem também missões diárias. Então, é importante que você já comece a jogar pra já começar a fazer as missões diárias. Porque essas missões te premiam bem também. E você pode trocar essas missões, né? Então, por exemplo, eu não quero fazer essa aqui. Eu vou trocar, troquei grátis e agora eu preciso jogar quatro partidas em equipe. Como eu falei, já tem alguns modos de jogo, né? Tem o jogo personalizado. O que já me mostra que a gente provavelmente muito em breve deve ter algum tipo de competição no jogo. Mas quando você quiser jogar ele, você vem aqui no lutar, né? E você tem, como eu falei, o modo duelo 1v1. Você tem o modo de 2v2, que é o modo padrão. Ainda não liberou as ranked, né? Que o pessoal já tá bem curioso. O cooperativo versus AI. Então, você chamar alguém e treinar contra os bots. E o TCT, que são quatro jogadores no caos. Todos contra todos, né? A gente tem os treinamentos, o laboratório, o tutorial pra iniciantes e os avançados. E você tem também as partidas personalizadas. Então, você pode jogar contra bots e você pode também jogar online. Tudo isso valendo rank e personalização. Eu tenho bastante coisa pra descobrir ainda do jogo. Mas eu queria fazer pelo menos esse guia básico rápido pra você começar imediatamente. Se você viu esse vídeo, vai jogar. Porque o jogo tá muito legal. Eu não esperava. Hoje foi um dia de vários lançamentos. Mas, mano, quando eu comecei a jogar, eu fiquei maluco. Porque até porque eu me cadastrei pro primeiro beta e eu não fui selecionado pra jogar. Então, eu já estava aguardo. Então, eu queria agradecer o pessoal da Warner pelo apoio e pelo convite também pra fazer esse conteúdo e pra fazer parte dessa beta. Eu vou jogar um montão. Em breve, eu vou começar com os guias de personagem. Então, se você chegou até aqui, até pra eu saber que você chegou até aqui, já manda aí qual desses personagens você quer que eu faça a guia. Eu já vou falar que o primeiro que eu vou fazer provavelmente deve ser o Jake. É o primeiro personagem que eu aprendi a jogar. Mas, com o tempo, eu vou fazer de todos os personagens aí. A gente tá com quantos personagens? Já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 personagens. Então, já pode esperar pelo menos aí, pelo menos uns 10 videozinhos, porque tem alguns personagens que eu não sei se eu vou chegar a fazer o guia ou não. Mas, em breve aqui no canal, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já estejam esses vídeos aí dos guias dos personagens. Então, não deixe de acompanhar o guia dos, pelo menos, dos principais personagens aqui do Multiversos pra vocês. E, mano, link no topo da descrição. Vai jogar. Para de enrolar, para de ver esse vídeo. Street Trips, te espero. Te espero nas batalhas. E se você ver o Patift Jake, já comece a tremer, porque eu tô nervoso. É isso. Gostou desse like? Se inscreve. Mais uma vez, obrigado, Warner. Obrigado, time do Warner Play. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E vambora.